Desculpa a bagunça, mas é folga da empregada. Eu não vou mais discutir com você, Zack. Você é desonesto e ótimo de passar conversa. Peraí, 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 peraí. Quando é que eu fui desonesto com você? Ah, qual é? Você foi desonesto comigo desde que decidiu que queria transar comigo. Nós fomos apresentados e eu disse, muito prazer, eu quero transar com você. O que é de errado? Zack, nesses seis meses vivendo juntos tivemos cem brigas. Eu só contei noventa e nove. Tá legal. E dessas noventa e nove brigas, você admitiu alguma vez que eu estava certa? Honestamente, não. E o que conclui daí? Que estava errada as noventa e nove ou cem vezes. Sai da minha frente, Zack, ou se Deus quiser eu mato você. Eu posso fazer uma pergunta primeiro? Não. O que você está procurando? Minhas runas. Suas o quê? Runas. Eu joguei pra você logo que a gente resolveu viver junto. Runas. Runas vikings. São pedrinhos que falam da sua sorte através de símbolos rúnicos. Você disse que era uma bobagem, mas na última vez que eu consultei eu tirei um ier. Ier. É bonito isso, mas o que que é? Inverno espiritual. Esfriamento das relações. Sei, aí você achou que um pouco de fogo poderia esquentar, não é? Já vem você. Vem cá, mas onde você guardava as runas? Na mesinha de cabeceira. Eu achei que como eram pedras, mas... Eu acho que derreteram, sei lá. É, mas você não vai achar que não, porque o quarto era do outro lado. Aqui é o banheiro. É. A história da minha vida. Molly. Não se preocupe. Eu devolvo o jipe assim que eu arrumar o emprego. Merda. Você não me parece bem. É, eu só não sei porquê. Tudo o que eu fiz nas últimas 24 horas foi fugir de uma casa em chamas, transar com uma sexomaníaca musculosa e fazer três horas de aeróbica que fez com que a ginástica de Gene Fonda parecesse fichinha. Por falar em casas em chamas, eles não me deram muitas explicações mais. Me deram a impressão que estão achando que o incêndio foi provocado. Quem está? A companhia de seguros. Baseados em que? Informações do corpo de bombeiro. Que informações? Vamos descobrir isso quando nos chamarem. Ah, traga mais um tequila para o Sr. Hilton e um Jack Daniel Soda.